Yuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Yuri Martins, você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina, agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, ah, ah